— Matias, queres que o papá te conte a história do coelhinho? — Os amigos do coelhinho. — O coelhinho estava a mordiscar uma erva comprida em terra, quando o veado apareceu a saltitar. — O que estás a fazer? — perguntou o coelhinho. — Ando à procura de margaridas e dentes de leão para comer — disse o Tiago, cheio de fome. — Quando os encontrares, trá-los para aqui para fazermos um piquenique — disse o coelhinho. O rato do campo, que andava por ali perto, afastou-se a correr e voltou pouco depois, arrastando uma espiga de milho. — Trouxe isto para o piquenique — disse-lhe. O coelhinho não gostava de milho, mas gostava do rato do campo e adorava piqueniques, por isso juntaram o milho à erva comprida em terra e esperaram pelo Tiago.